E aí pessoal, vamos dar mais uma voltinha aqui, saindo de Cambuia aqui, vamos até um córrego aí, pela ciclovia aí, depois a gente volta ali pelo Itaim, beleza? Curte o vídeo aí, se inscreve e comenta aí o que você acha do percurso aí, beleza? Vamos lá, o GoPro já tá aqui, preparado, vamos lá! Nós chegamos na ciclovia aqui do córrego e vamos até lá no final, ó. Vamos, que beleza aí a ciclovia aí. Olha os cavalos aqui, olha o que legal. Cavalo. Cavalinho, cavalinho. E aí pessoal, você tá vendo o vídeo aí já, dá um like aí, curte, comenta aí e se inscreve no canal, pra dar aquela força no pedal. Uma mula bonita, velho. Tem uns cinquenta cavalos ou mais aqui. Só o lixo ali que o pessoal tá jogando lixo pra caralho. Vamos lá, vamos tentar ir, o trajeto todinho da pista. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Que da horinha. Égua com filhotinho. Vamos pular. Vamos pular. Cheguei aqui na entrada do córrego aqui, ó. Final da ciclovia aqui. E agora a gente vai retornar, voltando aqui, ó. No sentido Cambui, aí dá uns cinco quilômetros aí. Beleza? Vamos acompanhar aí. A GoPro ainda tem uns quarenta por cento de bateria aí. Vamos lá. Vamos retornar aí agora. Retornar. Vamos lá. Vamos acelerar pra gente não pegar de noite aí. Trajeto aí. Vamos. Vamos acelerar. Ó o Passo Preto cantando, que bonito. Vinde a mim todos aqueles que está descansados e oprimidos. E eu vou se libertar aí. Linda palavra. Mateus 11, 28. Vambora. Vamos cavalinho. Vamos voltar pra Cambui antes que escureça. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a nova pista do correo. Ciclovia ficou top. A de Cambui ficou uma bosta. Colocaram o bloquete. Serviço o porco fizeram. Agora vai. Vamo lá. Vamo que vamo. Fui. Vamo que vamo. Força na biruca. Eu tô uns 5 meses sem ir pra academia. Pedalo, mas muito pouco. Cansa rápido. Já fui melhorzinho. Agora vai pegar um retão. Vamo que vamo. 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 Vão, 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 vão. Vão, 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 vão. Lá em Cambuí fizer com esses bloquete aqui, ó. Que fizeram esse trecho aqui, ó. Ficou uma merda. Sem contar que esses negócios aí, pra quem tem problema na perna, deficiente, alguma coisa, horrível andar em rosca o pé, tropeça, chove, essas pedras soltam, vai fazer o quê? Paciência, né? Tá bom. Aqui é o centro de instância de turismo do córrego aqui, na entrada aqui. Você pode parar aqui, tomar um cafezinho, comer um biscoito. E eu vou parar aqui, que eu vou desligar a GoPro. Vamos lá, que tá anoitecendo já. Olha lá. Ó o fundo lá, que da hora. Cambuí. E olha só que lindo. Puta que top. Tá vendo aqui, né? Olha o céu como tá lindo. Olha só. Chique, né? Nossa. Que espetáculo da natureza. Olha aí, pessoal. Aí a importância de ter uma lanterna na bicicleta, tá vendo? A prefeitura arrancou a terra aqui, ó. Deixou só as toras. Ó. Só as toras. Arrancou a ponte. Arrancou a terra da ponte. Ainda bem que eu tava com a lanterna aí. Consegui passar aqui. Com sentido consolação e tainha, hein. E aí E aí E aí Prontinho, cheguei aí, você tá vendo aí o de óculos de sol aí, porque é de grau, eu sem ele não encerro nada, tô aqui em frente de casa aqui, o GoPro conseguiu chegar até o final a bateria, e espero que você tenha curtido o vídeo aí, se inscreve, deixa o like e comenta aí o que você achou do olho aí. E aí